Olha, ele tá com a cabeça ferida, ele passa a mão ali, olha, a cabeça dele está ferida. O trabalhador tá com uma... olha só como é que tá a cabeça do trabalhador, gente. Ele está sentindo muita dor nesse momento. Ele tá quase desmaiando. Isso não pode, gente. É absurdo o que tá acontecendo. É amadorismo. A medida de resgate expõe ainda mais o trabalhador. Então a gente observa agora, aí nas imagens do Tiago Modeste, todo esse trabalho muito cuidadoso das equipes do Corpo de Bombeiros. A gente viu que esse trabalhador consegue fazer movimentos ali, fez movimento com as pernas, olha só. Os bombeiros ali levantando, inclusive, esse homem que, olha só, a gente consegue ver que ele está sentado nesse momento ali. E é nesse momento que as equipes estão fazendo esse resgate desse terceiro trabalhador. A gente continua aqui acompanhando. Amaral? Meu Deus, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. A todo instante muda a avaliação do Corpo de Bombeiros em relação à retirada do trabalhador e mudou mais uma vez. O trabalhador estava imobilizado numa maca. A gente não tem informações sobre a dimensão dos danos, se ele teve alguma fratura, se ele quebrou ou fraturou alguma costela nessa queda. E a gente vê a retirada dele, da maca, e não imagina que esse seja o procedimento ideal para alguém que sofreu uma queda, para alguém que sofreu um acidente em altura. Não imagino que este seja o procedimento ideal. O Corpo de Bombeiros Avalia, obviamente, são responsáveis. Mas eu imagino que esse trabalhador deveria ter passado por uma avaliação médica lá em cima, antes de decidirem tirá-lo da maca de imobilização. Porque se ele tem algum tipo de fratura, isso pode ser agravado por essa conduta. Se ele tem algum tipo de fratura, isso pode ser agravado por essa retirada abrupta da maca, colocando esse trabalhador sentado. Ele está sentado, neste momento, na parte superior deste tanque vertical. Eu questionei a Polk e questiono novamente. Nós temos um grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública. Um helicóptero já deveria ter sido usado para resgatar esse trabalhador. Nós já passamos de uma hora ao vivo aqui. Fora o tempo que esse trabalhador demorou para ser retirado do interior do tanque. É exaustiva a situação dele. Se os bombeiros estão cansados, faz ideia quem está ferido, gente. E agora a decisão dos bombeiros é retirar o trabalhador pela escada. Ele não vai mais ser içado junto com a maca. O trabalhador vai ser retirado pela escada, que dá acesso à parte superior do tanque. É isso que a gente está vendo agora. Os bombeiros abrem mão da maca e o trabalhador vai ser retirado pela escada, gente. É o que está acontecendo. Sobrou para o trabalhador. Sobrou para o trabalhador descer por conta própria. O trabalhador está sendo retirado porque ele está tirando forças, eu não sei de onde, para colocar ali um pé. Olha, ele está desfalecendo, gente. O trabalhador está desfalecendo, praticamente. Depois de mais de uma hora exposto ao sol em uma maca na parte superior, ele está simplesmente pendurado, se arrastando, né? Se arrastando. A coluna totalmente exposta à parte da grade de proteção dessa escada. Coube ao trabalhador, gente. Mas, meu Deus do céu. Eu volto a dizer, eu não sou especialista em resgate. Já vi muito resgate. Não sou especialista em resgate. Os especialistas estão lá. Mas eu me nego a acreditar que esse trabalhador, praticamente desfalecido, está sentindo dor. Dá para ver na expressão dele, gente. Tenha condições de ser retirado dessa maneira. Volto a dizer, isso pode agravar muito a situação dele. Se sofreu algum tipo de fratura, isso pode agravar. Mas foi à medida que o corpo de bombeiros, que é quem comanda o resgate, adotou como sendo... Olha, ele está com a cabeça ferida. Ele passa a mão ali, olha. A cabeça dele está ferida. O trabalhador está com uma... Olha só como é que está a cabeça do trabalhador, gente. Ele está sentindo muita dor nesse momento. Ele está quase desmaiando. Isso não pode, gente. É absurdo o que está acontecendo. É amadorismo. A medida de resgate expõe ainda mais o trabalhador. Meu Deus do céu, gente. Não tem como não sentir a dor de quem está do outro lado em uma situação como essa. Não tem como a gente não se colocar do outro lado. Na situação de um trabalhador que está sendo... Ele se resgatou. Com tanta dor, com a cabeça machucada. Ele pode ter sofrido um dano neurológico. Ele não passou por um raio X. E ele foi colocado nessa situação porque não houve como retirá-lo. Imobilizado em uma maca que seria, na minha opinião, a conduta mais assertiva nesse instante. Que tristeza, gente. Não tem como não se colocar na condição desse trabalhador que chora nesse momento de tanta dor. A imagem que a gente mostrou é de um trabalhador, de um operário que sofreu um acidente e está com a cabeça partida ali. Sangrando, aquilo que a gente achava que era tinta vermelha, não é. É sangue da cabeça do trabalhador. Que está sendo levado agora caminhando, em pé. Não tem nenhuma maca aguardando por ele. E a gente acompanha agora nesse momento a chegada dele, inclusive aqui, na equipe, na ambulância do SAMU, que já estava aqui no local. Agora sim, esse trabalhador foi colocado em uma maca para ser colocado aqui na ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já para verificar como está a situação de saúde desse trabalhador, né, Amaral? A gente acompanhou o resgate desde o início. A gente viu como é que foi a descida, então, desse trabalhador, aqui desse tanque de água. E nesse momento, ele já foi colocado aqui na ambulância do SAMU, que já estava aqui no local, aguardando esse momento para verificar como está a situação desse homem. Música Música Música